Autoridades, senhoras e senhores, boa tarde. Eu peço para que todos possam tomar seus assentos, para que possamos dar início a esta presente solenidade, por favor. Nos termos do Regimento Interno do Poder Legislativo catarinense, estamos dando início a esta audiência pública requerida pelo excelentíssimo senhor presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, deputada estadual Mauro de Nadal e aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça desta Casa. Esta audiência tem por objetivo debater os reflexos do julgamento no Supremo Tribunal Federal sobre os efeitos da tese do Marco Temporal em Santa Catarina. O processo discute se a promulgação da Constituição Federal de 1988 será a data escolhida para definir a ocupação tradicional das terras por indígenas. A nova legislação trairia mudanças territoriais em municípios de diversas regiões do Estado, principalmente em áreas agrícolas. A reunião também vai tratar da Portaria Federal nº 790, de 2007, do Ministério da Justiça, que estabeleceu a demarcação de terras indígenas em Cunha Porã e Saudades. Marco Temporal é como ficou conhecida a ação que trata da posse de terras indígenas. Segundo a tese, só devem ser demarcadas as terras ocupadas pelos povos indígenas até a data da promulgação da Constituição, em 5 de outubro de 1988, dificultando a remarcação. Os povos originários alegam que foram expulsos de suas terras e tiveram que se deslocar. Em Santa Catarina, dessas áreas reivindicadas, é hoje ocupada por pequenos agricultores que possuem terras de sucessão familiar, escrituradas desde a primeira metade do século passado. A retomada do julgamento no STF está marcada para acontecer no dia 7 de junho. Já a Portaria Federal nº 790, de 2007, declarou a posse permanente do Grupo Guarani em Adé Vaxiripá, cerca de 2,7 mil hectares de terra localizados nos municípios de Cunhaporã e Saudades. No oeste de Santa Catarina, impactando assim 153 famílias em 214 pequenas propriedades, com média de 15 hectares. A reivindicação se enquadrou no Estatuto do Índio como sendo tradicionalmente ocupada pelo grupo até o ano de 1962. Os pequenos proprietários alegam que não há registros de nascimento ou óbito de descendentes indígenas nos cartórios da cidade datados dessa época. Para compor a presente mesa de autoridades, o cerimonial convida o excelentíssimo senhor presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, deputado Mauro de Nadal. Convidamos o excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, deputado Camilo Martins. Convidamos o excelentíssimo senhor deputado estadual, Marcos Vieira. Convidamos o excelentíssimo senhor membro da Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, deputado Sérgio Guimarães. Convidamos o excelentíssimo senhor deputado estadual, Altair Silva. Convidamos o excelentíssimo senhor deputado estadual, Emerson Stein. Convidamos o excelentíssimo senhor deputado estadual, Oscar Gutz. Convidamos o excelentíssimo senhor senador da República, Jorge Seif. Convidamos também para compor o presente dispositivo, excelentíssimo senhor procurador-geral do Estado de Santa Catarina, Márcio Vicari. Convidamos o excelentíssimo senhor prefeito do município de Palhoça, Eduardo Freccia. Convidamos também o excelentíssimo senhor prefeito do município de Saudades, Maciel Schneider. Convidamos para compor o presente dispositivo de autoridades, a excelentíssima senhora prefeita do município de Cunha-Purã, Luzia Vacarim. Convidamos para compor o presente dispositivo, senhor presidente da Federação das Associações Empresariais de Santa Catarina, FACISC, Sérgio Rodrigues Alves. E convidamos também para compor o presente dispositivo, o senhor presidente da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Santa Catarina, FETAESC, José Walter Dresch. O cerimonial aproveita para registrar e agradecer a presença das seguintes autoridades que se apresentaram ao nosso cerimonial. Importante ressaltar que o presente registro vai ser feito por blocos devido à quantidade de autoridades. Então, no decorrer da presente audiência, faremos o registro de todas as autoridades que se fizeram presentes. Excelentíssimo senhor procurador-geral do Ministério Público de Contas do Estado de Santa Catarina, Diogo Roberto Hingenberg. Excelentíssimo senhor corregedor-geral da Procuradoria-Geral do Estado de Santa Catarina, Loreno Weisheimer. Excelentíssimo senhor procurador-geral adjunto para assuntos administrativos do Estado de Santa Catarina, Ezequiel Pires. Senhor vice-presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Santa Catarina, FAESC, Enori Barbieri. Senhor superintendente institucional e administrativo da Federação das Câmaras de Dirigentes e Logística de Santa Catarina, FCDL, Arnaldo Souza. Senhor diretor-superintendente da Organização das Cooperativas do Estado de Santa Catarina, Neivo Luiz Panho. Senhor diretor institucional e jurídico da Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina, FIESC, Carlos José Kurtz. Excelentíssimo senhor prefeito do município de Maravilha, Sandro Donati. Senhor vice-prefeito do município de Saudades, Marcos Roberto Ross. Excelentíssimo senhor vice-prefeito do município de Cunha-Porã, Rafael Augusto Boer. Senhor secretário de Agricultura do município de Palmitos, Geraldo Henrique Walbrink. Senhor secretário de Agricultura do município de Cunha-Porã, Wilson Pedro Kempfer. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores do município de Cunha-Taí. Evelton Jair Schmidt. Excelentíssima senhora presidente da Câmara do município de Cunha-Porã, vereadora Tatiana Inês L. Renica. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara do município de Concórdia, vereador Fábio Ferri. As demais citações serão registradas no decorrer da presente audiência. Neste momento, convidamos o excelentíssimo senhor presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, deputado estadual Mauro de Nadal, proponente desta audiência pública, para abertura oficial e presidência dos trabalhos. Boa tarde, boa tarde a todos, boa tarde a todas. Quero de uma forma toda especial cumprimentar as pessoas que conosco compõem a mesa de honra, os colegas deputados, Camilo Martins, deputado Marcos Vieira, deputado Sérgio Guimarães, deputado Altair Silva, deputado Emerson Stein, deputado Oscar Gutz, e também o excelente senador da República, Jorge Seif, procurador-geral do Estado de Santa Catarina, Márcio Vicari, prefeito do município de Palhoça, Eduardo Frechia, prefeito do município de Saudades, Maciel Schneider, prefeita do nosso município de Cunhaporã, Luzia Vacarim, Sérgio Alves, presidente da FASISC, José Walter Dresch, presidente da FETAESC. Sei que nós temos inúmeras autoridades também presentes que estão na plateia. Nossa mesa de honra ficou um tanto quanto pequena, mas considero-se todos cumprimentados, reconhecidos pela importância que cada um de vocês tem no cenário do Estado de Santa Catarina. Temos também inúmeros vereadores já mencionados, vice-prefeitos, vereadoras também aqui presentes. Temos um movimento que foi criado em defesa dos agricultores lá do município de Cunhaporã e Saudades, que é o DPD, como a gente chama. E temos várias outras organizações também aqui presentes, que de uma forma ou outra estão diretamente ligados a esta situação que envolve o marco temporal, que acaba refletindo diretamente na vida de vários municípios do Estado de Santa Catarina. Como é de conhecimento, e também o protocolo mencionou há pouco, a pauta retoma agora no mês de junho, no STF. O autor desta ação é oriundo aqui de Santa Catarina, mais precisamente o município de Vitor Meireles, e que pode, esta decisão, levar uma insegurança jurídica muito grande para toda a nossa federação. Então, é importante este momento, é importante também o momento para que vocês possam se manifestarem acerca da situação que vivem, em específico, alguns municípios aqui do território catarinense, até para que o endosso de tudo aquilo que forem as reivindicações feitas por hoje, será feito por esta Casa. E esta Casa levará ao conhecimento, tanto da presidência do Senado, quanto da presidência da Câmara dos Deputados, para conhecimento do Presidente da República, e todos os ministros que estão analisando esta tese, neste exato momento, no STF. Então, a força deste encaminhamento será uma força bem considerável, até porque este tema, ele tem tirado o sossego, basicamente, de todos os pares aqui da Casa, e também do Governo do Estado de Santa Catarina, através do nosso governador, Jorginho Melo, aqui, representado pelo nosso procurador. Temos também, junto ao Governo do Estado, e também por convite do Dr. Márcio Vicari, o Dr. Loreno, que é um exímio conhecedor de toda esta situação, dessas ampliações de área no território catarinense, e também novas demarcações. Então, nós temos pessoas que conhecem o assunto, que estarão debatendo conosco na tarde de hoje. Atendendo a agenda externa do colega deputado Marcos Vieira e também do colega Altair Silva, eu passo de imediato a palavra ao deputado Marcos Vieira, que tem uma agenda externa daqui a pouquinho, e, da mesma forma, na sequência, o deputado Altair. O que é importante, nesses momentos, é nós, deputados, ouvirmos mais. Então, a gente sempre segura a fala nossa para ser a última fala do evento, mas, em virtude da agenda, então, eu estou quebrando este regramento que nós temos aqui na casa, nas nossas audiências públicas. Com a palavra, o deputado Marcos Vieira. Muito obrigado, senhor presidente. Deputado Mauro de Nadal, ao lhe cumprimentar, deputado Mauro, quero também cumprimentar os deputados Camilo Martins, deputado Sérgio Guimarães, deputado Altair Silva, deputado Emerson Stein, deputado Oscar Gutz, cumprimentar o senador Jorge Seif, ainda o procurador-geral do Estado, o doutor Márcio Vicari, também cumprimentar os três prefeitos que fazem presidente aqui na mesa. A prefeita Luzia Bacarim, de Cunhaporão, prefeito Maciel, de Saudades, e prefeito Eduardo, da cidade de Palhaça. Em nome do meu amigo Sérgio Alves, que fomos secretários de Estado juntos, eu quero cumprimentar a todas as demais autoridades que fazem presidente, bem como a todas as entidades que fazem representantes aqui na Assembleia Legislativa. Sérgio Alves, que hoje preside a fascística em Santa Catarina, essa é a importante entidade. Então, sintam-se todos cumprimentados, bem como também a imprensa. Nós estamos vivendo, no Supremo Tribunal Federal, uma situação muito complicada, prestes, inclusive, a ter uma sentença desfavorável ao nosso pleito. que é um retorno, que é a quebra da segurança jurídica no Brasil. O artigo 231 da nossa Constituição Federal de 1988 é bem claro. Retrocedemos hoje e criamos uma situação social muito ruim, muito grave para todos nós. Participei daquela audiência pública na cidade de Cunhaporã, onde discutimos, de forma localizada, a situação que hoje ocorre no Vale do Araçá, entre Cunhaporã e a cidade de Saudades. Mas se essa decisão do Supremo Tribunal Federal for desfavorável, não tenho dúvida, como disse o nosso presidente, vai atingir todo o Brasil. E aí sim, haverá de ter um retrocesso sem precedentes na história recente do Brasil. Disse naquela oportunidade em Cunhaporã, são os produtores rurais que produzem e produzem alimento de qualidade que chega à nossa mesa todos os dias. São os produtores rurais que, juntos com as suas famílias, já estão lá localizados localizados a uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito gerações e com escrituras públicas. E hoje nós não devemos admitir essa quebra da segurança jurídica, criando uma insegurança jurídica no Brasil inteiro. Muito pertinente e oportuna a iniciativa do nosso presidente, deputado Mauro de Nadal, ao convocar essa audiência pública para, no dia de hoje, discutirmos essa situação. Tenho dito e reitero a minha posição clara, firme, em conversa que tenho tido com a prefeita Luzia há muitos e muitos anos, a minha posição clara, firme, é a favor do marco temporal. Não devemos quebrar a segurança jurídica do Brasil. Muito obrigado. Uma palavra, o deputado Altair Silva. Boa tarde a todos os senhores e senhoras. Senhor presidente, deputado Mauro de Nadal, peço licença, em nome de Vossa Excelência, dado a lista extensa de colegas deputados e autoridades aqui, cumprimentar, em nome de Vossa Excelência, toda a mesa, pelo princípio da economicidade de tempo. Vamos direto ao tema. A Constituição de 1988, no artigo 231, deixa bem claro. São reconhecidas os índios e organizações sociais, costume, língua, crenças e tradições, é os direitos originais sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo a união, demarcá-las, proteger e fazer, respeitar todos os seus bens. No inciso primeiro, eles são terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, as que por eles habitavam em caráter permanente e as utilizavam para a sua atividade produtiva. As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios destinam a sua posse permanente, cabendo-lhes a eles o usufruto exclusivo da riqueza do solo, dos rios, dos lagos, neles existentes. Está na nossa Constituição. Depois, nas disposições constitucionais transitórias, no artigo 67, coloca que que a União concluirá a demarcação das terras indígenas num prazo de cinco anos a partir da promulgação da Constituição. Pois bem, a Constituição foi promulgada em 1988, no dia 5 de outubro. Portanto, no dia 5 de outubro, de 1993, em tese, encerrou o prazo em que a União poderia demarcar mais terras indígenas. Não obstante a esse tema, que veio à Suprema Corte e foi julgada no dia 6 de nove de 2018, uma ação que perdurou por anos, em que vale destacar que a tese que se convencionou, denominou o Marco Temporal, foi adotada pelo próprio Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do caso Raposa do... Raposa Serra do Sol, em que pretendia-se demarcar uma nova área indígena nesta região, e o Supremo Tribunal Federal, naquela oportunidade, já decidiu que as terras indígenas eram aquelas em que ocupavam índios em 1988. Portanto, já existe uma decisão transitada e julgada pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Seria contraditório voltar à tona a esse tema em sabendo que já existe julgada sobre o mesmo tempo, sobre a mesma matéria. De lá para cá, todos os senhores acompanharam o sofrimento das famílias catarinenses que se dedicam à produção, à geração de riquezas. As comunidades indígenas, eu resido em Chapecó e nós temos duas comunidades indígenas e nós temos contato com elas. Eu tive a oportunidade de perguntar para aquelas comunidades indígenas o que eles mais precisam. E foi o NAMNI. O que os índios mais pediram foram programas mais sólidos e consistentes para melhorar a qualidade de vida na saúde e na educação. Não vi nenhum índio aqui de Santa Catarina pedindo mais terras, mas pedindo socorro por educação e por saúde. Portanto, logo após a audiência lá de Cunhaporã, nós propusemos uma moção nesse parlamento, uma moção de contrariedade em relação a decisões do atual presidente da República em demarcar novas terras indígenas. Essa moção que foi apresentada aqui na Casa tinha como objetivo levar uma decisão do parlamento catarinense sobre o posicionamento que o atual presidente vem tomando. e para ver se tinha algum dos colegas deputados que teriam toda a liberdade, se pensassem diferente, também se manifestar. E a moção foi aprovada por unanimidade por todos os deputados estaduais desta Casa. Portanto, nem no partido do senhor presidente da República encontrou-se apoio pelas iniciativas que vem tomando a nível de Brasil. Eu tenho a certeza que essa audiência pública chegará no final e acredito que nós temos que criar um movimento através dessa Assembleia Legislativa criando procedimentos para que cada Estado possa proteger a sua forma de produção. E eu tenho a certeza que esse parlamento encontrará eco, encontrará parceiro. Vocês podem ter a certeza, todos que trabalham em produz, nossos vereadores, nossos prefeitos que estão aqui, todas as lideranças, que se depender do Parlamento catarinense, aqui o apoio é de todos. E nós estaremos juntos até o final desta luta para que a gente possa finalmente dar paz a quem trabalha e produz e merece todo o nosso respeito. Muito obrigado. Nós estamos com três prefeitos na mesa de honra e eu acho oportuno que os prefeitos falem um pouco antes das demais falas e, para tanto, convido o prefeito Eduardo, aqui da Palhoça, para fazer uso da palavra. Boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar o presidente desta casa, deputado Mauro, em seu nome, todos os presentes nesta mesa, demais autoridades aqui presentes nesta tarde, mas, principalmente, a população dos municípios diretamente afetados nesse momento, que se fazem presente aqui hoje. não vou repetir palavras já ditas quanto às questões legais, marcos e tudo mais. Vou me ater ao impacto real do que essa possível demarcação de novas áreas poderá trazer ao município de Palhoça. Estamos falando no município da criação de um corredor de áreas indígenas fazendo margem à BR-101 de mais de 10 quilômetros. Para que se entendam o quanto isso é impactante no município, se colocarmos em discussão também a zona de amortecimento que é criada junto a uma nova reserva, a uma nova área, praticamente todo o município estará dentro da área de reserva ou de área que impacta sobre a reserva. Isso vai trazer grandes prejuízos para toda a cidade, mas, principalmente, o que tem que ser observado é o prejuízo a essas famílias que são diretamente atingidas. No último sábado, tivemos os festejos de 273 anos de fundação da comunidade da Enseada de Brito. São 273 anos de existência de uma comunidade que agora está ameaçada de ter as famílias despejadas de uma hora para outra, de uma forma arbitrária, de uma forma de surpresa por todos nós, famílias que historicamente vivem na cidade, que historicamente possuem o documento do seu terreno e que de sul a norte do município seremos impactados. Esse trabalho é muito importante, agradeço a proposição dessa audiência, os trabalhos que vêm sendo realizados, estamos junto com a população de Palhoça para que a gente possa não permitir, impedir que isso aconteça e, juntando forças, eu não tenho dúvida que nós chegaremos muito mais perto disso do que com ações individuais e isoladas. O município de Palhoça carece da necessidade do interrompimento desse entendimento de que a gente realmente pacifique de que o marco da Constituição é o marco real e que não tenhamos mais inseguranças para que, de ano em ano, de tempos em tempos, a gente seja ameaçado lá no município de uma nova demarcação, de uma nova área, famílias que perdem o sono, que perdem a saúde com a preocupação de não saber se em 5, 10, 15 ou 20 anos continuarão sendo donas daquilo que já é delas. Então, agradeço a sua proposição, somar forças, trabalhar em conjunto, e o município de Palhoça, o Poder Público, está também empenhado para que a gente possa, junto com a Câmara de Vereadores, fazer todo o trabalho necessário para consolidar aquilo que já é, de fato, de vocês, de cada um, de cada proprietário. Obrigado, boa tarde. Passo a palavra agora para a nossa prefeita do município de Cunhaporã, Luzia Vacarim. Boa tarde a todos e a todas. Quebrando o protocolo, eu gostaria, deputado Mauro, de que todas as mulheres cunhaporense e saudadenses que viajaram essa noite para estar aqui, ficassem de pé, e representando as mulheres nessa mesa, que sou a única, nós todos aplaudimos as mulheres agricultoras que estão aqui hoje. muito obrigada. Foi dia das mães ontem e o ônibus saiu 10 da noite, viajou 12 horas, nós temos quatro ônibus aqui hoje, saudades de Cunhaporã, com pessoas sentadinhas na linha de frente de 83 anos. Cumprimento o presidente da LESC, deputado Mauro Cunhaporense, prefeito, oito anos dessa causa, que passou também, essa história e sabe. Em nome dele, eu cumprimento demais deputados, prefeito, saudades, guerreiro com a gente nessa luta, presidente da FACISC, que está aqui, e do CDL, que eu falei para o seu Sérgio agora. Eles precisam ouvir essa história para ajudar conosco com essa defesa. O senador da República está aqui. O senhor é aclamado nesse estado e a gente precisa muito do senhor lá. Enfim, Cunhaporã, no extremo oeste, 11 mil habitantes. Há 23 anos atrás, um ônibus invadiu o nosso município numa noite fria de julho, tomando nossas terras. Eu tenho 47 anos. Eu nasci, cresci em Cunhaporã e eu nunca vi índio lá. Daquele ponto em diante, nós defendemos nossas terras na justiça. Ganhamos causa na justiça até aqui, em cima do marco temporal. Marco temporal é a palavra que eu peço a cada um que escuta hoje a falar, a pedir para o outro estudar o que é e a defender, porque muitos não sabem. Eu cansei de explicar a autoridades, a liderança, o que é marco temporal. E nós não estamos só falando de Santa Catarina, Cunhaporã ou Saudades, estão falando de um país que lá na nossa Constituição já foi falado aqui. 88 é o corte. Tem que ter índio nesta data para requerer a terra indígena. As escrituras de Cunhaporã são de 100 anos e nós temos que lutar para defender as nossas terras. E nós lutamos. Mas hoje a gente quer mais uma vez mostrar aqui para todos, para quem a gente puder falar. E a gente agradece a cada um que está, e a todos vocês que aqui estão. Nós precisamos fazer justiça, porque desde o ano passado, quando o marco temporal começou a ser votado, já foram dois votos. As pessoas me param e dizem assim, prefeita, não pode. Não pode tirar o que está na Constituição. Pode? Já aconteceu. Já está acontecendo. Um voto sim e um não. O marco temporal é nosso direito, de nós todos brasileiros. Cunhaporã, 63% da arrecadação é agrícola. Nós temos de movimentação econômica 45 milhões de anos nas nossas terras. Pagas. O agricultor, eu sou origem italiana, nossa origem maior do sul é italiano e alemão. Fomos convidados por um governo antigamente a colonizar, a vir para cá nossos descendentes e pagar as suas propriedades. E esse mesmo governo fala isso. E tirar nosso direito à propriedade. Quatro gerações muitas vezes estão naquele lugar. A gente, como prefeito, escuta depressão, tristeza. Quem está aí e tem a sua casa? Você já imaginou de um dia para o outro não ser mais sua? E você ter comprado e pago? Os jovens de 23 anos, que cabeça eles têm? Quanta depressão e quantas outras coisas e suicídio nós também já passamos na nossa cidade. a gente está implorando justiça e que todos falem sim ao marco temporal com a maior força que nós pudermos fazer. Esse é o nosso pedido hoje, é a nossa aclamação e nós estamos junto com o DPD, que eu quero agradecer a todos que vieram. Doze horas de ônibus para estar aqui à frente de vocês e aos senhores lideranças nos ajudem. Nós precisamos fazer essa diferença. E finalizo, os 4% hoje do território, desculpa, 14% hoje do território nacional é indígena. Isso representa 117 milhões de hectares. O agro que produz o Brasil hoje representa 88 milhões de hectares. De onde vem o alimento? 1% é Santa Catarina no território nacional. Os índios, os índios já têm 14 Santa Catarina. É grande esse número. Se falta política pública a eles que assim seja dado, mas não tirado com injustiça, porque nós produzimos o alimento que se coloca na mesa de todos. Muito obrigada, fiquem com Deus e que Deus nos ajude. Passa a palavra agora ao prefeito de Saudades, Maciel Schneider. Boa tarde a todos os presentes. Boa tarde, presidente Mauro. Parabéns pela iniciativa de nós trazermos essa audiência pública até aqui. Município de Saudades, município de um pouco mais de 10 mil habitantes, onde hoje está sendo discutido lá 1.400 hectares de terras, 7% do nosso território. Nosso movimento econômico dentro daquela área é 51 milhões. Saudades, incrivelmente, neste ano de 2022 devem cerrar perto de 1 bilhão de movimento econômico, ou seja, 67% da nossa produção do movimento econômico do município vem do agronegócio. Aqui eu vejo tantos produtores que deixaram suas propriedades em luta do que já é deles. Muito injusta essa situação. senador, nós precisamos fazer com que o Congresso nos apoie nesta causa, leve a mensagem de Saudades, Cunhaporã e de todo o Estado de Santa Catarina que tem essa situação, que está em discussão. E o marco temporal é fundamental. É ele que embasa a nossa defesa. Não tem índio em Saudades, não tem índio em Cunhaporã, não tinha índio em Saudades em Cunhaporã em 1988. Então, essas terras são dos nossos produtores, que tem a mão calejada de tanto trabalhar sol a sol para produzir, como a prefeita Luzia muito bem falou, o alimento para alimentar essa nação e nós precisamos com que essas pessoas continuem trabalhando. Veja aqui o Lucas, se não me engano, que é o filho do Paulo, que teve, que perdeu a sua vida, faz dois anos, se não me engano, que iniciou, talvez o Lucas se criou dentro dessa disputa. E hoje o pai dele nos deixou, ele encampou essa batalha, está aqui, nós não vamos desistir, nós vamos trabalhar juntos com todos os produtores de Saudades, Cunhaporã e de todo o estado de Santa Catarina. Nós precisamos fazer prevalecer o marco temporal para que nós possamos simplesmente trabalhar para produzir alimentos para esse país e para esse mundo. Muito obrigado, parabéns pela iniciativa, contem conosco, estamos juntos nesta luta. Obrigado. 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 O cerimonial convida para também compor o presente dispositivo de autoridades o excelentíssimo senhor deputado federal Valdir Cobalchini. Convida também para compor o presente dispositivo o excelentíssimo senhor presidente da Federação das Câmaras de Dirigentes Logistas de Santa Catarina, FCDL, Onildo Dal Bosco Jr. O cerimonial aproveita a oportunidade também para registrar e agradecer a presença das seguintes autoridades. Senhor vereador do município de Caçador, Johnny Marcos Tibes de Souza. Senhor vereador do município de Vitor Meirelles, Jefferson Comper. Senhor vereador do município de Concórdia, Glosmar Zagonel. Registramos os senhores vereadores do município de Chapecó, Valdir Carvalho, Paulo Luiz de Vargas. Registramos os senhores vereadores do município de Cunha Porã, Leucir Daniel Borscheit, Rogério Gratti, Juliano Francisco Kempfer, Anderson Asman. Registramos também os senhores vereadores do município de Maravilha, a senhora Marclei Grando, senhor Natarino Prante, senhor Ademir Celso Unser, senhores vereadores do município de Palhoça, Pitanta, senhor Juninho da Farmácia, senhor André Xavier, senhor Mário César Hugen, senhor Joel Felipe Gaspar Pacão, senhor Gilberto Adailton de Farias, senhor Marcos Roberto de Melo, senhor Elton Esomérico de Quadros. Registramos também os senhores vereadores do município de Saudades, Clayton Lauschen, Eleamar Corrade, Claudemir Breschovitz, Clério Antônio dos Santos, Everson Jandrei Weber, Clayton Rafael Knoste. Registramos também o senhor Antônio Carlos Cardoso de Medeiros, neste ato representando o gabinete do vereador Alex Mota, do município de Palhoça, e o senhor presidente do PSOL, do município de Florianópolis, Leonel Camazão. Presidente. Passar a palavra, nesse momento, para o procurador-geral do Estado de Santa Catarina, doutor Márcio Vicari. Boa tarde, senhoras e senhores. Eu cumprimento a todas as autoridades da mesa que já foram nominadas, na pessoa do presidente da Augusta Assembleia Legislativa, deputado Mauro de Nadal, e uma referência especial ao senador Jorge Seife, e ao deputado federal Valdir Cobalchini. Senhoras e senhores, eu trago aqui o testemunho de que, ao ser convidado pelo governador Jorginho Mello para assumir a Procuradoria-Geral do Estado, sua excelência, o governador, me fez dois pedidos de atenção especial, e um deles foi exatamente em relação a esse tema, ao tema do marco temporal e do processo que está agora voltando a ser julgado no Supremo Tribunal Federal. Eu gostaria de dizer, às senhoras e aos senhores, que a Procuradoria-Geral do Estado, e aqui estão dois dos membros do nosso grupo de trabalho da Procuradoria-Geral do Estado, dedicados exclusivamente a isso, ao trabalho de atenção e de cuidado com o processo de demarcação de terras indígenas, doutor Ezequiel Pires, que é Procurador-Geral Adjunto, doutor Loreno Weissheimer, que é o corregedor da Procuradoria, nós estamos dedicados integralmente ao cuidado deste processo em particular, que, como já foi dito aqui, terá repercussões em todos os demais processos em que se discuta a demarcação de terras indígenas no Brasil. Quero também dizer que esse processo, como foi dito agora há pouco, já teve o seu julgamento iniciado. Ele contém dois votos, um voto do ministro relator e um voto de um segundo ministro, cada um num sentido. Um sustentando a tese do marco temporal e outro dizendo que terras indígenas são aquelas que tenham sido ocupadas, mesmo que em tempos muito remotos, muito antigos, por indígenas. O que o Estado de Santa Catarina, o governo do governador Jorginho Mello, tem defendido perante o Supremo Tribunal Federal é que nós precisamos aceitar que esse tema, que é um tema difícil, já foi pacificado pelo Supremo Tribunal Federal em mais de uma ocasião. Foi pacificado no caso Raposa Serra do Sol. Provavelmente, e não sou eu que digo isso, o ministro Gilmar Mendes disse isso num voto, provavelmente o processo mais difícil que o Supremo já julgou. Vários ministros do Supremo foram até o norte do Brasil para ver in loco a situação em que estavam reservas indígenas lá naquela localidade. E o Supremo, depois de profundos debates, depois de várias audiências públicas, concluiu que a forma de pacificar essa questão de zoneamento e reserva de territórios indígenas no Brasil era adotar um marco temporal, era adotar um momento no tempo que fosse o marco pelo qual, naquela data, se verificasse quais eram as terras ocupadas pelos indígenas no Brasil. E esse marco temporal foi definido pelo Supremo Tribunal Federal nesse julgamento como sendo o dia 5 de outubro de 1988, o dia da promulgação da Constituição. Ou seja, o Supremo Tribunal Federal disse, naquela ocasião, pelo plenário, por todos os ministros, com um voto vencido apenas, que as terras que fossem ocupadas pelos indígenas no dia 5 de outubro de 1988 pertenceriam aos indígenas. E aquelas que não fossem, não pertenceriam aos indígenas. É importante dizer, inclusive, que isso não é novidade, porque o Supremo já havia estabelecido essa regra em julgados mais antigos ainda, presidente Mauro de Nadal. Tanto que emitiu uma regra geral que nós chamamos juridicamente de súmula, uma regra geral que consolida a sua jurisprudência, que é a súmula 650. A súmula 650 do Supremo, súmula antiga, diz que as terras de indígenas não alcançam terras de aldeamentos, de aldeias extintas, ainda que ocupadas por indígenas em passado remoto. Ou seja, só as ocupações contemporâneas, só as ocupações atuais pelos indígenas é que podem ser consideradas terras indígenas. O que o Estado de Santa Catarina tem defendido no Supremo e irá novamente, no dia 7 de junho, estarei eu lá com a minha equipe da Procuradoria-Geral do Estado fazendo essa defesa novamente, é que só podem pertencer aos indígenas as terras que eles ocupavam em 5 de outubro de 88, porque assim a Constituição diz. E quem diz o que é a Constituição é o Supremo. E é o Supremo que já disse que é assim, que as terras indígenas são essas. É o Supremo que já disse que esse é o modo de se acautelar e de se pacificar o conflito social. E digo mais, este caso, presidente Mauro de Nadal e eminentes deputados, que está agora em julgamento no Supremo, que é um caso de Santa Catarina, que é um caso de Vitor Meirelles, é um caso em que as terras disputadas e pretendidas pelos indígenas são terras de preservação permanente, inclusive. Fazem parte de um parque de preservação permanente. E quem propôs a ação foi a então Fátima, hoje IMA, Instituto do Meio Ambiente do Estado, para proteger essas terras de proteção ambiental. O IMA ganhou em primeiro grau, o IMA ganhou em segundo grau, o IMA ganhou no Superior Tribunal de Justiça, e aí sobreveio o recurso levado ao Supremo Tribunal Federal, com um voto do ministro relator, no sentido de inovar a interpretação que até então o Supremo fazia. Digo ainda, e para concluir, senhor presidente, que reputo que esse processo que está agora lá, em julgamento no Supremo Tribunal Federal, e que é aqui de Santa Catarina, nem mesmo, com todo o respeito, obviamente, à compreensão que o Supremo já teve de admitir, a repercussão geral, nem mesmo é representativo da questão indígena no Brasil. Nós não podemos tratar, com todo o respeito digo isso, posso estar errado, mas é a minha opinião, nós não podemos tratar Santa Catarina da mesma maneira que tratamos outras localidades do Brasil, em que os conflitos indígenas são muito graves, realmente, e em que determinadas demarcações realizadas pelo Poder Público Federal abrangem, às vezes, presidente, a despeito da sua larga extensão de terra, um só proprietário, porque são latifúndios que são atingidos por essas demarcações. Isso não acontece em Santa Catarina. Qualquer demarcação em Santa Catarina atinge centenas de famílias, e, portanto, a situação de Santa Catarina é uma situação diferente que tem que ser tratada diferentemente, porque fazer justiça é tratar diferentemente os que são desiguais. Por isso, no dia 7 de junho, a Procuradoria-Geral do Estado, atendendo à determinação do governador Jorginho Mello, estará em Brasília, como esteve desde 1º de janeiro, defendendo os interesses do Estado, que são os interesses de todos os catarinenses. Muito obrigado. O cerimonial convida para compor o dispositivo de autoridades o excelentíssimo senhor secretário de Estado da Agricultura, Valdir Colato. O cerimonial também aproveita... Perdão, presidente. É permitido... Pode fazer. Obrigado. Excelentíssimo senhor prefeito do município de Palmitos, Cristiano André Roup, senhor vereador do município de Palhoça, Éder Cristiano Rodrigues, senhor presidente do Sindicato da Agricultura, familiar do município de Vitor Meirelles, Francisco Jeremias, senhor presidente da Associação dos Moradores da Praia de Fora, Cisto Tiago de Matos Júnior, senhor presidente da Associação Catarinense de Criadores de Suínos, Lusivânio Luiz de Lorenzi, senhor presidente do Movimento de Defesa, Propriedade e Dignidade dos Municípios de Cunha, Porã e Saudades, Nilson Imich, senhor presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais do município de Cunha, Porã, Gilmar Secon, senhor presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais do município de Maravilha, Neivo Alebrante. Passa a palavra ao deputado Sérgio Guimarães, também em virtude de agenda externa. Boa tarde, senhoras e senhores. Em nome do presidente Mauro, eu cumprimento todas as autoridades, meus colegas deputados. Que bom que estamos aqui conversando e debatendo um assunto tão importante. Quero cumprimentar os moradores de Cunha, Porã, 12 horas na estrada, de ônibus, lutando por um direito que já é de vocês. Chega a ser uma piada o que esse governo federal está querendo fazer com o nosso Estado e com o nosso país. Eu quero trazer uns dados para vocês. Santa Catarina tem 183 mil propriedades rurais. Santa Catarina tem o nono maior faturamento do país no setor agrícola. No Brasil, são 5 milhões de produtores rurais. E números do IBGE, 900 mil índios. Então, esses 900 mil índios se sobrepõem a todos os dados anteriores que eu mencionei para vocês. É isso que pode acontecer. Mais terra para índio? Eles nem vão saber o que vão fazer com tanta terra. A verdade é essa. Na minha cidade, em Palhoça, três regiões podem simplesmente desaparecer. Arassatuba, onde eu estive num sábado à noite, reunido com a comunidade, em Seada do Brito e Maciambu. Estive também no fechamento da BR-101, dos moradores de Palhoça, num movimento organizado, junto com a Polícia Rodoviária Federal. Sim, é o desespero. É o desespero. Quero cumprimentar também todos os vereadores do município de Palhoça que aqui estão. Luciano Pereira, meu amigo, também de Palhoça, uma grande liderança que está por aqui, só não o vi ainda. Está lá atrás. Então, é isso que estão querendo fazer com Santa Catarina e com o nosso país. Um dado, por baixo, que se isso acontecer, cerca de 30% do território nacional vai passar para a mão dos indígenas. temos noção do derramamento de sangue que vai ser neste país, no nosso Estado? Sérgio, mas derramamento de sangue? Lógico! Uma família que está lá há 50, 60, sabe-se lá Deus quantos anos, ganhando o seu sustento das terras que ali eles moram, eles vão sair com facilidade simplesmente para os bonitões dos indígenas tomarem conta de tudo? Não! Não vão sair e com direito porque tem que ficar e tem que lutar pelo que é deles. Por isso que nós estamos aqui e vocês puderam perceber que é unanimidade o apoio à causa aos senhores, à causa Cunha Porã, à causa Palhoça e os demais municípios deste país e deste Estado. Porque vai ter que um município que vai desaparecer. Senador, safe, o senhor tem um grande papel em Brasília. Eu fico muito triste que a Grande Florianópolis não tem nenhum deputado federal e nós temos que cobrar dos demais deputados das outras regiões força em Brasília. E se nós precisarmos para Brasília, como o vereador Pitanta já foi, como o vereador Juninho da farmácia também foi, esses deputados também irão. Porque nós estamos aqui para representá-los a cada um de vocês. Vocês podem contar conosco. Nós somos representantes de vocês e não vamos entregar isso fácil, não. Podem ter certeza. Morro dos Cavalos, você não pode botar um tijolo porque senão o índio berra para tudo. Eles podem tudo no Morro dos Cavalos. Eles param a BR-101 quando bem entendem com os moradores dessas três localidades que eu disse de Palhoça foi negociado. Quinze minutinhos. Os índios fecham, ficam uma, duas horas e aí deles se chegar e botar a mão no ombro, se um policial rodoviário botar a mão no ombro do índio daquele. Porque eles podem tudo. mas eu quero dizer para vocês que esse deputado junto com essa casa e com as demais lideranças do nosso município com o prefeito de Palhoça e de onde for necessário nós vamos lutar pelo interesse de vocês pela propriedade privada por onde vocês estão como eu vejo essas faixas aqui comunidade centenária ergue essa faixa para mim por gentileza mais de 60 famílias centenárias poderão ser desapropriadas. É isso que nós vamos deixar acontecer? Nem que a vaca tuça. nós vamos lutar até o final e vocês podem contar com o apoio integral deste deputado. Passa a palavra ao Sérgio Rodrigues Alves presidente da FASISC. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Cumprimentar o presidente Márcio Nadal. Agradecer pelo convite em seu nome e cumprimentar a todos os deputados. Cumprimentar o senador Jorge Seif. Enfim, todos que estão aqui e já tiveram a oportunidade de manifestar aquilo que é o nosso sentimento de justiça. Quero fazer uma ressalva ao que a prefeita Luísa, Luzia, perdão, e Cunhaporã fez a poucos instantes aqui conosco. Mostrando a garra, mostrando aquilo que nós temos é de melhor em Santa Catarina. O poder e o trabalho da família catarinense. Pessoas que se deslocaram 14 horas, senhoras de idade, e parabéns pelo Dia das Mulheres, aproveitando este momento, e vêm aqui dar essa demonstração do que o que nós queremos é justiça. a importância da segurança jurídica é algo que nós não podemos em momento algum abrir mão ou mesmo negociar. Não somos contra os índios. Longe de se pensar isso. Eu, como representante de uma entidade associativa, presente em 280 municípios dos 295 de Santa Catarina, tenho o dever e a obrigação de cuidar e de primar por aquilo que nós, catarinenses, temos de direito, que é, no mínimo, o direito à propriedade. É uma injustiça achar que pessoas com 40, 50, 60 ou 100 anos de propriedade simplesmente da noite para o dia possam ter o seu direito esquecido, ameaçado, perdido. Não queremos isso. Volto a frisar, não somos contra os índios, mas por que que eles precisam ter um diferencial quando todos nós somos iguais perante a lei? Não é justo isso. Então, eu trago aqui essa mensagem em nome das federações de que nós queremos igualdade, queremos justiça e não queremos insegurança jurídica. Nós somos um povo trabalhador, o maior exemplo está aí, o nosso agronegócio hoje alimenta praticamente o mundo. Nós somos um exemplo e nós não podemos ser usados para resolver problemas que não fazem parte do nosso dia a dia. Então, quero manifestar e deixar aqui também o nosso compromisso de apoiar o marco temporal 5 de outubro de 1988. É o marco que nós temos que defender. E essa mensagem eu deixo ao senador Jorge Seif, que é inegociável. nós temos que batalhar e lutar por essa data. Nós merecemos e é um direito que nós temos. Então, obrigado por essa oportunidade e estamos juntos. Estamos juntos, nós, a federação, tomo a ousadia de falar em nome do COFEM, aqui representado pela Fiesc também, com o doutor Carlos Curtis e todo pelo CDL, de que nós queremos que o marco seja respeitado. Obrigado por essa oportunidade, presidente. Obrigado a todos. Passa a palavra a José Walter Dresch, presidente da FETAESC. Inicialmente, eu queria cumprimentar o deputado Mauro e, em seu nome, cumprimentar todas as autoridades que compõem a mesa e agradecer pelo convite e pela oportunidade. Queria cumprimentar as demais lideranças e, de uma forma muito especial, os agricultores e agricultoras e pessoas que aqui estão. Eu acho até que, com meus cabelos brancos, fica até meio esquisito a gente ter que debater um assunto desses que nós estamos aqui hoje. Quase é difícil a gente acreditar. eu tenho passado por inúmeras audiências públicas que têm preocupação na continuidade da agricultura familiar catarinense. Até porque ela está envelhecida, está com dificuldade de ter sucessão, está, assim, um tanto difícil para quem produz aquilo que é de mais essencial para a sociedade brasileira, que são nossos agricultores. E a gente vem aqui, no dia de hoje, conversar com as autoridades, pedir providência para uma loucura que eu não sou capaz de acreditar que se concretiza nesse país, sinceramente. Eu sempre, na escola, lá no meu primário ainda, eu via falar que a gente tem que respeitar a lei. E eu segui nesse tranquilo. Meu pai se foi lá para cima com 93 anos de idade, talvez seja a única herança que ele deixou para a gente. Mas que tipo de respeito à lei é nós rasgarmos a Constituição e jogar no lixo? Que tipo de respeito é esse com as leis? Então, acho que a gente tem que se perguntar até aonde a gente vai continuar discutindo essa questão. Eu acompanho a discussão indígena, da questão indígena, de Cunha Porã e Saudades, se eu não estou enganado, há mais de 20 anos. E para mim não é muito difícil falar disso porque eu sou de São Miguel do Oeste. A minha família migrou, foi lá para São Miguel do Oeste em 1957. Eu nunca vi tribo indígena naquela região. E eu queria reforçar aqui e dizer o seguinte, aonde tiver uma tribo de índio, eu acho que a gente tem até que respeitar. Respeita eles, estão lá numa tribo indígena. Agora, ir por aí procurar índio para botar em terra de agricultor desmanchar a comunidade, enterrar a história de Santa Catarina, acho que não dá para demitir isso. E nós temos aqui nessa tarde prefeitos, vereadores, deputados estaduais, deputados federal, o nosso secretário de agricultura, o senador, nós temos lideranças sindicais, nós temos a representação do Estado catarinense. e há poucos dias eu participei de uma audiência pública que tinha uma preocupação grande de Santa Catarina não perder a sua identidade. Porque mais de 90% do Estado catarinense é feito de propriedadezinha desse tamanho, pequenininha, 8, 10, 15 hectares, 20 hectares, e faz grandes negócios. Agora nós vamos acabar com comunidades inteiras, porque alguém disse que um dia por lá passou índio. se eu não estou enganado deve ter vivido índios aqui na capital do Estado catarinense também. Então nós vamos acabar com a capital de Santa Catarina? Nós vamos eliminar o Estado catarinense porque passou um índio por aqui? Eu acredito que no planeta Terra deve ter sido habitado primeiro pelos índios, exatamente. Ninguém está querendo fazer guerra com índio. Acho que não é essa a nossa intenção, não é esse o papel de quem está aqui. Precisa proteger os índios, sim. E como é que ficam os não índios? Como fica a situação? Como é que fica a situação das pessoas que serão desalojadas, que não estão conseguindo dormir, que não estão conseguindo produzir, que vai lá no banco para buscar crédito, diz que a sua declaração de aptidão ADAPT está bloqueada, o cidadão não pode validar o CAR. Como é que fica esse? Se a Constituição brasileira fala tanto de igualdade, então vamos, de fato, praticar igualdade. Deputado Mauro, autoridades que aqui estão, tenham a certeza que a FETAESC estará sempre ao lado e junto de quem trabalha e produz riqueza nesse Estado e nesse país. Um grande abraço e saúde a todos. passam a palavra nesse momento para o presidente da FCDL, Osnildo Dalbusco Júnior. Boa tarde a todos. Inicialmente, quero cumprimentar o presidente da Assembleia, deputado Mauro de Nadal, cumprimentar os demais deputados, senador da República, Jorge Seift, procurador de Estado de Santa Catarina, prefeito de Cunha Porã, prefeito de Saudades, prefeito de Cunha Porã e o prefeito de Palhoz, na qual aqui eu represento a Federação das Câmaras de Dirigentes Logistas, que está presente nas 209 CDLs distribuídas em todo o Estado. E aqui me solidarizo a cada um de vocês e parabenizo por estarem aqui buscando o seu direito, aquilo que é direito, aquilo que é o direito da sua propriedade. Quero dizer que nossa entidade estará sempre ao lado de vocês, estará presente naquilo que for necessário para que nós possamos apoiar a essa nobre causa que é cuidar daquilo que é seu. Estão de parabéns por estarem aqui esta tarde, parabéns ao deputado Mauro por ter proposto esta assembleia agora nesta tarde. Muito obrigado pela oportunidade e contem conosco. registro também as presenças. Neivo Alebrant, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Maravilha, Vanderlei Lutkonski, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Riqueza e presidente da Micro Região Três Fronteiras. Genesi Duarte, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais do município de Palhoça. Adair Filipim, presidente do Sindicato dos Produtores Rurais do município de Iraceminha. Luiz Antônio Cavaleri, presidente do Sindicato dos Produtores Rurais do município de Palmitos. Daniel Ferrari, vice-presidente da Cooperativa Regional Auri Verde. Marcos Borghetti, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Romelândia. Ivan Ramos, diretor executivo da Federação das Cooperativas Agropecuárias do Estado de Santa Catarina. Roque Orso, diretor tesoureiro, representando o Sindicato dos Trabalhadores Rurais do município de São Miguel do Oeste. Passa a palavra nesse momento para o nosso senador da República, senador Jorge Seif. Senhoras e senhores, muito boa tarde. Quero fazer um cumprimento especial às senhores que saíram de todos os cantos do Estado de Santa Catarina para prestigiar essa audiência que, acima de tudo, é para preservar o direito de vocês. Nós, enquanto órgãos constituídos, poderes, deputados, senadores, procuradores, vereadores, prefeitos, nós temos até que pedir perdão, porque essa tarde poderia ser discutido tanto os outros assuntos que o nosso Estado precisa, a nossa nação precisa, mas estamos aqui para rediscutir e proteger um direito centenário, bicentenário, tricentenário, das senhoras e senhores e das suas famílias e dos agricultores catarinenses. Presidente Mauro de Nadal, parabéns pela proposição, estou muito honrado de estar aqui representando o Senado Federal da República. Quero cumprimentar ainda a prefeita Luzia de Cunha Porã e, no nome da senhora, todos os nossos prefeitos que prestigiam essa audiência, também o vereador Pitanta, meu amigo, e, no nome do senhor, todos os vereadores que aqui estão. O presidente Sérgio e todos os organismos aqui representados, FACISC, FIESC, FCDE, FCDL e demais. Deputado Cobalcini representando a Câmara dos Deputados e, não sei se tem mais algum deputado federal aqui, e um abraço a todos também. Procurador Márcio Vicari representando o governo do Estado e todos os demais poderes da República que estejam aqui autoridades. Senhoras e senhores, o ano era 2021. Eu era secretário de Estado, corri para a sala da ministra Tereza Cristina. Ministro, estou preocupado. O que houve, Seif? Ministro, estão começando a mexer em marco temporal de terra indígena. A senhora ouviu essa conversa? Ouvi. Ministro, isso vai dar problema grave, porque eu não sei, Tereza Cristina, hoje minha colega dentro do Senado, eu não sei, ministra, nos demais estados da federação, mas no meu Estado, as famílias estão há 100, 200, 300 anos em cima da terra. Se mexermos na segurança jurídica da nossa população, eu temo em dizer para a senhora, lamento em dizer para a senhora, e conheço o povo do meu Estado. Infelizmente, vai haver conflagração. Infelizmente, vai haver conflito. Infelizmente, o mesmo povo, seja pardo, branco, negro ou indígena, vão entrar em conflito, porque isso é um flagrante desrespeito ao direito de propriedade descrito no artigo 5º da Constituição Federal da República Federativa do Brasil. Estou falando com vocês em 2021. como já foi falado amplamente por outras autoridades, temos menos de um milhão de indígenas. Eu não falo aqui contra os indígenas. Já tive a oportunidade de conversar com alguns. Índio não quer apito, índio não quer oca, índio não quer terra, índio quer dignidade, quer hospital, quer escola, quer asfalto, quer Hilux. que é internet, quer dignidade. Infelizmente, infelizmente, hoje, o órgão que defende os índios incitam eles para fazer essas coisas. Vocês sabem de quem eu estou falando. Infelizmente, ONGs entram nas terras indígenas e incitam eles a fazer movimentos que eles são pacíficos, ninguém quer guerra, não. Eu não conheço um, nem dois, nem dez. Eu estou falando do que eu sei, eu não estou estilutando, não. Então, eu quero dizer para vocês, tenho acompanhado o governador Jorginho Melo em diversas audiências em Brasília, diversas, com vários órgãos e várias autoridades. Quero dizer aos senhores, em nome da grande maioria dos senadores, que nós estamos com vocês e que achamos uma arbitrariedade, um retrocesso, um desrespeito, não só ao catarinense, mas ao povo brasileiro, algo que está determinado na Constituição Federal, regredir por uma inovação que, na verdade, sabemos que é um retrocesso. E quero dizer aos senhores ainda, que conheço muitos deputados federais, não só do nosso Estado, como de outros Estados da Federação, e todos são uníssonos em dizer e ser contrários a essa proposição da mudança do marco legal. Infelizmente, não quero politizar, não quero politizar. Mas, infelizmente, vimos nos últimos cinco meses do atual desgoverno que se instalou no nosso Brasil que as invasões de terra estão se multiplicando de respeito à propriedade. E temo que, depois do marco temporal da terra indígena venha o marco temporal do quilombola, que venha o marco legal dos negros, dos que foram escravizados, aí depois vem o marco temporal dos animais silvestres, aí depois vem o marco temporal de não sei o quê, e não sobe nada de terra para quem trabalha, produz e paga imposto e gera alimento para toda a nação brasileira. Vocês têm aliado, vocês têm soldado, não só aqui com o presidente Mauro Denadá e os demais deputados estaduais, vocês têm aliado dentro do governo do Estado, Jorginho é guerreiro, respeitem nosso governador, é um homem de palavra, um homem articulado desde Brasília, tenho caminhado com ele, e no Senado Federal não vamos nos calar, e na Câmara Federal, com todo o respeito ao deputado Cobalchini, eu tenho certeza que ele e os nossos colegas dentro da Câmara farão o seu trabalho. nós estamos juntos, não é para defender briga, conflagração, nem preterir direitos dos nossos indígenas, não, são gente como nós e querem o mesmo que nós. No entanto, não podemos permitir e vamos seguir trabalhando interlocução dentro de Brasília, nos três poderes, de que essa proposição absurda não passará e vocês terão paz e tranquilidade em continuar vivendo, produzindo e sendo felizes com as suas famílias. Muito obrigado. Passa a palavra ao deputado federal Valdir Cobalchini, enquanto ele se desloca o microfone, eu anuncio também aqui, registro a presença, Adriano Caldas, coordenador geral da FECAM, Sadilink, gerente técnico, neste ato representando o Arno Pandofo, presidente da cooperativa, Itaipu, de Pinhalzinho, Luiz Carlos Hibner, gerente do Banco Cicobi, município de Cunhaporã, Kleber Lemos, neste ato representando o superintendente da Polícia Rodoviária Federal, Manuel Fernandes Bittencourt, Anderson Oparax, comandante dos Bombeiros Voluntários do município de Itaiópolis, e Henrique Brigmann, neste ato representando o gabinete do excelentíssimo senhor deputado estadual Nilson Berlanda, agora sim, deputado Valdir Cobalchini. Obrigado, presidente Mauro, a quem eu cumprimento em seu nome todos os deputados estaduais aqui presentes pelo brilhante evento nesta tarde de segunda-feira aqui na Assembleia. Realmente quero cumprimentar o senador da República, Jorge Seif, Valdir Colato, nosso secretário da Agricultura do Estado, e como ex-deputado federal por tantos anos, profundo conhecedor desse tema, quero cumprimentar ao nosso procurador geral do Estado, Márcio Vicari, e eu tenho testemunhado, Vicari, todo o esforço que faz a PGE não poderia estar melhor representada, meu grande professor, e também falar do governador Jorginho Melo, e tem no seu secretário de Agricultura, vou repetir, um esteio na defesa do agricultor, do direito à propriedade, uma luta que empreende já há tantos e tantos anos. Prefeito de Saudades, Maciel de Cunhaporã, Prefeita Luzia, em seus nomes, cumprimentar todos os prefeitos, todos os vereadores, todas as lideranças empresariais, que têm chamado muita atenção e a mobilização que Santa Catarina tem feito. Há pouco tempo atrás estivemos num grande encontro, acredito que mais de 1.500 pessoas se reuniram lá em Cunhaporã com esse mesmo grito. e eu penso que, para nós termos alguma chance de manter o marco de 5 de outubro de 88, é através desta mobilização. A gente não pode cruzar os braços diante da ameaça grave. sim, a gente tem que reconhecer, a votação reabre, reinicia dia 7 no Supremo Tribunal Federal. 9 horas, alguém falou? E o placar, como foi dito pelo doutor, nosso procurador-geral do Estado, está 1 a 1. E o que indica o perigo é exatamente o voto do relator. E é por isso que nós temos que ficar muito atentos e de tocaia. A Câmara, a Câmara, nós temos um projeto que tramita e que já foi pedido regime de urgência, que é o projeto 490. Ele pode impedir? Não, não pode impedir. Mas hoje, o que acontece hoje, um canetaço, um canetaço da presidência da República desapropria e, o pior, não paga nada. O projeto 490, ele determina a indenização, o pagamento e sabe o que custaria isso para o Brasil? Impagável. Para Santa Catarina? Impagável. Por isso, nós vamos votar esse projeto e é uma forma, sim, é uma forma de que a gente pressione o STF como forma, sim, de que nós possamos ou posterga, ou arquiva, mantém-se o marco legal. Por isso, parabéns aos nossos agricultores, homens e mulheres que se deslocam lá do oeste e de outros locais em Santa Catarina para vir aqui o que já foi dito e eu não quero ser repetitivo, defender aquilo que legitimamente foi adquirido, pago, escriturado, registrado, não tem o que ser discutido. Assim aconteceu com o meu bisavô e quantos bisavós de vocês que vieram do Rio Grande do Sul, especialmente enquanto nós falamos do oeste de Santa Catarina, lá adquiriram legitimamente, ninguém invadiu nada, não existe grilheiro nos nossos agricultores que adquiriram de boa fé, e que portanto se está lá no artigo 5º da Constituição o direito à propriedade que é sagrado, não há o que se falar, aliás, nós temos três ameaças, não apenas em relação aos agricultores cujas terras estão sendo reivindicadas, não sei se pelos índios ou quem incita o índio, aqui deixar também bem claro, não é contra, não é contra o índio que está lá estabelecido, lá na sua aldeia, mas é a favor, a favor do agricultor, daquele que comprou, que está produzindo, que está alimentando o Brasil e o mundo, então nós vamos estar, já estamos juntos, já tenho usado da tribuna, lá da Câmara, as redes sociais, eu acredito que a maioria esmagadora, é difícil, é difícil alguém se levantar, ir para qualquer tribuna e falar diferente disso, gostaria de ver se alguém tenha tenha essa coragem, então é preciso que nós, nós todos, continuemos agindo assim e aí a nossa esperança é de que sim a gente mantenha o marco temporal, mas que também possamos votar o 490, professor Marcio, porque também é um instrumento importante, deputado Camilo e esse trabalho que a Assembleia Legislativa de Santa Catarina também faz é muito importante porque isso vai chegar lá também, toda a ação que se faz aqui repercute lá, essa foto que está aqui, aliás, parabéns a todos os que vieram aqui, em número muito expressivo, essa foto repercute lá em Brasília, eu não tenho dúvida nenhuma, estamos juntos nessa briga e a gente torce para que vocês tenham a resposta o mais rápido possível para que retornem às suas casas e tenham a tranquilidade de continuar produzindo para Santa Catarina, para o Brasil e para o mundo. Muito obrigado. Obrigado. Nós temos algumas falas ainda do pessoal aqui que está conosco na mesa de honra, mas eu vou inverter um pouquinho a ordem nesse momento e vou abrir para três falas da plateia. Pode ser o Nilson Imich, presidente do DPD, por primeiro, aí só peço que levante a mão que a nossa equipe só peço que levante a mão que a nossa equipe leva o microfone. primeiro aqui na frente então o Nilson, aqui da frente. Boa tarde a todos aqui, presidente. e quero cumprimentar o presidente da LESC, nosso conterrâneo, prefeito, agora deputado e presidente. Em nome deles, todas as autoridades aqui presentes. Na realidade, a gente gostaria de estar na nossa propriedade e cuidando das nossas coisas. Mas há praticamente 23 anos que estamos fazendo esse tipo de trabalho. mas estamos avançando dia após dia. Com agora a pendência do CAR que complicou realmente a nossa propriedade, que estamos sem poder ter acesso a financiamentos, sem poder fazer transferência ou mesmo se haver algum falecimento da família, não poderemos fazer essa transferência da escritura. Falando de escritura, nossa primeira escritura é de 1917. naquela época foi começada a colonizar. Mas, na nossa região, como foi colocado, ela é uma região legítima reforma agrária e muito produtiva. Talvez esse seria o maior interesse de desalojar esses produtores, porque a gente consegue ver algumas coisas, a gente vai aprendendo com os anos qual é a real intenção. Mas eu clamo aqui às autoridades, eu clamo que possamos levar tudo, eu sei que depende muito de Brasília para poder resolver a nossa pendência do CAR com urgência. Nós precisamos liberar esse CAR para poder continuar trabalhando, porque já estamos com muitos investimentos que não foram mais feitos, porque não tivemos acesso, muitas vezes, não aceito as terras como garantia. E nós precisamos liberar para poder continuar trabalhando. Há alguns dias acordamos muito tristes, não dormimos direito, de fato, que acontecem, mas confiamos nos nossos políticos, o nosso Estado é fantástico, eu gosto muito do nosso Estado. Eu também quero que levem essas mensagens de Brasília e, se precisar, como foi colocado aqui, a gente vai, sim, fazer uma caravana para ir a Brasília, já fizemos isso por duas oportunidades, mas nós gostaríamos, de uma vez por todos, poder resolver isso, porque eu tinha bem menos cabelo branco do que eu tenho hoje, quando isso começou, e como foi bem colocado, temos pessoas, muitas pessoas falecidas, por N motivos, e agora os filhos que eram pequenos, tem crianças que nasceram na época, hoje estão com 23 anos, a vida inteira escutaram falar, não sei se um dia não vamos ter que sair daqui e que vamos perder nessas terras, vamos para onde? Então, o caos que se cria com isso, o medo que se tem muitas vezes é assustador. Eu quero, já de antemão, agradecer ao presidente Mauro, que também veio lá, as autoridades que vieram da nossa audiência pública em Cunhapurã, ficamos muito felizes, e passou de duas mil pessoas, a gente tem registrado isso, que é o livro de presença, fiz de presença, e nosso grito do secouro, como falamos lá, ele conseguiu sim atingir o que nós precisamos atingir. Eu creio que daqui saia também um grito do mesmo sentido, que ele possa ser espalhado, e precisamos trabalhar sim a nível do Brasil, que esse país tão maravilhoso que tem capacidade de produzir tanto alimento, possa continuar a fazer o que nós sabemos fazer. Agradecer, em nome do PD, a todas as pessoas que se dispõem a participar, de se deslocar da sua casa, a gente diz que não é perder um dia, mas é ganhar, mas infelizmente para defender o que é nosso. É bem, muito complicado pensar nesse sentido. Eu agradeço, e rogo a Deus que realmente as pessoas possam ser tocadas, que possam tentar entender que o marco temporal não se mexe. Isso é uma coisa que está na Constituição, se isso acontecer, a nossa defesa que está ganho já em três instâncias federais, ela vai por água abaixo. E não se sabe o que pode ocorrer como o Jorge, o senador Jorge sempre colocou a desgraça vai ocorrer em nossa região. Muito obrigado. Eu só vou pedir para vocês o seguinte, ocupem o microfone aqui de cima que facilita para a gente fazer as filmagens e estipular um tempo de três minutos, porque nós queremos ouvir mais pessoas, então, se a gente conseguir segurar nos três minutos, a gente consegue fazer dentro daquilo que nós estamos nos propondo para esta audiência de hoje. Se apresente, por gentileza. Boa tarde a todos. Eu sou o Biratã, eu sou um indígena, sou oriundo do estado de Roraima, sou radicado em Santa Catarina desde os 14 anos de idade, e eu estou aqui para apoiar a luta de vocês, em que pese eu ser um indígena, não tenho nada contra, muito pelo contrário, como eu disse antes, sou favorável à luta de vocês. nós indígenas que somos produtores rurais também, queremos muito a aprovação desse PL 490, como eu falei para uma vereadora antes ali, o que serve para vocês na questão da segurança jurídica, da propriedade de vocês, também serve para nós, porque dentro do PL 490 existem elementos que permitirão que os indígenas possam produzir. Se você fizer uma leitura completa do projeto, existem esses elementos do artigo 27 e em diante. Dizer também que o PL 490, ele é de, salvo engano, de relatoria do deputado Arthur Maia, da Bahia, foi um relatório muito bem elaborado, inclusive com base nas 19 condicionantes do Supremo Tribunal Federal, aquelas 19 condicionantes que foram exaradas no julgamento da terra indígena Raposa, Serra do Sol, que justiça seja feita, aí eu falo com o meu colega procurador, colega procurador, digo porque eu sou advogado, mas me permita, assim, lhe dirigir a palavra. A justiça seja feita ao ministro Carlos Aires Brito, que naquela oportunidade do julgamento da Raposa, Serra do Sol, ele disse claramente a data, a pá de cal, esse foi o termo utilizado, a pá de cal para a questão indígena do Brasil é a data de 5 de outubro de 1988. Ele foi claríssimo nesse sentido. Então, aqui quero colocar a vocês essa posição da União Nacional dos Indígenas do Brasil para que vocês possam ter conhecimento. Nem todos os indígenas pensam da mesma maneira, existem várias visões de mundo, várias posições de mundo, e nós indígenas que queremos produzir alimentos para o Brasil, para o mundo, estamos com vocês. E aí eu cobro, deputado Kubalkini, o empenho da Câmara dos Deputados. Esse PL precisa ser aprovado com muita urgência. O senador Seif, que agora está ausente, peço também ao senador Seif que possa ter o mesmo empenho no Senado. Então, é isso. Obrigado pela atenção de vocês e vamos juntos. vereador, tenha bondade. só para colocar vocês, depois da terceira fala aqui, que é o nosso vereador aqui da Palhoça, eu volto para a mesa, uma fala da mesa e abro de novo a fala para mais três da plateia. Boa tarde a todos, quero cumprimentar aqui o nosso presidente da Assembleia Legislativa, em nome dele, quero cumprimentar todas as autoridades que fazem aqui presente. Senhor presidente, e meus amigos e minhas amigas, principalmente o povo de Palhoça que está aqui presente. Eu digo para vocês com muita tranquilidade e com muita certeza que a justiça nesse país tem que ser aquilo que diz da Constituição Federal, de 88. Mas me deixa alguma dúvida por trás, porque eu estive recentemente em Brasília, junto com o Juninho, apoiado pelo demais vereador da Câmara de Palhoça, que no qual eu senti a falta de muitos deputados de Santa Catarina naquela audiência pública. Lá estavam três deputados federais, que no qual era a Daniela Reck, a vice-governadora, a Carolina Detoni e o Zé Trovão. E os demais deputados federais de Santa Catarina, lá, não estavam presentes. A gente fica preocupado. E fico mais preocupado ainda, deputado, com o Boquini. Por que o projeto 490 barra 2007 está na Câmara Federal desde 2007 e até hoje não foi apreciado? Isso me deixa preocupado como vereador do município de Palhoça há 47 anos. Em 2008, no município de Palhoça, não tem indígena em 88. Por que esse projeto até hoje não foi colocado em votação? Faltou apoio de quem? Os deputados federais de Santa Catarina, que não pressionaram. Não pressionaram. E aqui hoje, só tem aqui um deputado com o Boquini. Eu gostaria de uma salva de palma para esse deputado que aqui está. E onde é que estão os demais deputados de Santa Catarina? Uma audiência dessa tão importante? Então, eu quero aqui, presidente da Assembleia, primeiramente, parabenizar o governador do Estado de Santa Catarina, parabenizar a Procuradoria do Estado, porque Santa Catarina não entrou na demarcação, porque lá tem uma ação do governo do Estado de Santa Catarina. Eu estou acompanhando isso há mais de 12 anos lá no Congresso Nacional, há mais de 12 anos, acompanhando, junto aos deputados e senadores em Brasília, esse sofrimento do meu povo do município de Palhoça. pessoas que vivem há mais de 150 anos estão aqui chorando, lamentando, pedindo o apoio do nosso prefeito, do nosso deputado, do nosso senador. Eu não quero me alongar muito, porque o tempo é curto, mas demais quero falar. Mas o povo de Palhaça pode ter certeza. Confio neste vereador e confio neste prefeito que aqui está. E confio no povo de Santa Catarina, principalmente do governador, que estão lutando junto com nós. Vamos ter isso. E eu confio ainda na justiça desse país. Se nós rasgarmos a Constituição, o que será de nós como políticos? O que será do povo de Santa Catarina e do Brasil? Muito obrigado a todos. Passa a palavra ao secretário da Agricultura, Valdir Colato. Boa noite, boa noite a todos. Queria cumprimentar o Mauro de Nadal, nosso deputado estadual, presidente da Assembleia e em seu nome todos os deputados estaduais que aqui passaram e estão presentes. Cumprimentar o SEIP que já saiu. Nós temos muitas, muitas reivindicações com ele. Tudo que se passa aqui, nós passamos para os nossos senadores, deputados. E aqui o Cobalquini, que esteve nos visitando. E por isso nós chegamos um pouco atrasados. Querendo pedir desculpa aqui aos senhores. comentar a cada um aqui na mesa, já nominado pelo protocolo. O doutor Márcio Vicari, que é o nosso procurador do Estado, está fazendo um grande trabalho dentro da área jurídica, que é importante, também uma das áreas que nós temos que trabalhar. e doutor Loureno, que está aqui também, que há muitos anos lutamos lá em Brasília, e aqui na defesa dessa questão de reconhecimento do marco temporal e também das terras indígenas. Também a cada um e a cada uma, e principalmente os nossos produtores, esses bravos agricultores que produzem, trabalham, que geram emprego e que tenham o nosso respeito, o nosso reconhecimento. E parabéns a vocês que estavam aqui. Eu comentava, o doutor Márcio Vicari, que praticamente toda a plateia aqui dessa audiência pública são pessoas maduras. E os jovens parecem que não estão presentes ou estão alheios a esse processo. Isso é muito ruim e espero que, claro, que os jovens que são os herdeiros, os sucessores dessas áreas possam estar presentes nessa luta, no dia a dia. Nós estamos aqui, a DPD, que conhece bem toda a luta que foi feita, o trabalho, o nosso saudoso Paulinho, que foi lutando, não viu o dia, não viu o dia da vitória e nós reconhecermos as propriedades legítimas do nosso agricultor. Então, o Walter Dresch, aqui da FETAESC, o Nuri Barbeiro, que representa a FAESC, e cada entidade que está aqui, a FACISC, o doutor Carlinhos, que nos ajudou muito nesse processo, tanto na questão indígena ou fundiária, como na questão ambiental. Então, presidente, nós queríamos trazer aqui o testemunho, claro, do governo do Estado, Jorginho Melo, que está trabalhando forte, já esteve lá em Brasília, está aqui, o doutor Vicari, comanda toda essa área jurídica e que nós temos aí várias lutas que temos que continuar. Já lá em Cunhaporã, mais de duas mil pessoas manifestando o problema, a preocupação e o medo de não ter segurança jurídica das suas propriedades que estão lá. Quem conhece, como eu conheço aquela área, seria a maior injustiça que se faria se um dia criarem essa área araçaca, araçaca, uma área indígena. Nós sabemos muito bem e, como se falou aqui, a reforma agrária começou em 1917, coincidentemente com a Revolução Russa. E, de lá para cá, nós estamos trabalhando, está se trabalhando dentro dessa linha de que está se fazendo em Santa Catarina a reforma agrária ao inverso. Pergunto, para onde ficam esses agricultores se acontecer essa desgraça? Nós estamos fazendo o contrário do que precisava fazer. O governo fala tanto em reforma agrária, necessidade de assentar pequenos agricultores e nós estamos aqui, então, praticando nesse momento a reforma agrária ao inverso. Lá em Cunhaporã, a gente já viu outras áreas, a média é nove hectares por produtor. Então, imaginem a injustiça que está se fazendo aqui em Santa Catarina. Nós trabalhamos bastante e o governo Bolsonaro com certeza não permitiu a criação de novas áreas. Agora, com o novo governo, nós vemos aí a volta, aquela política velha, talvez até velhaca, de criar novamente terras indígenas. Nós temos no Brasil 14% das terras são indígenas, 900 mil indígenas e 50% estão na cidade e agora, com o marco legal que nós temos que defender com unhas e dentes, por isso, nosso apelo ao mundo político, para que não deixe acontecer, nós vamos para 30% do território brasileiro. Isso equivaleria a 1.200 hectares por indígena no Brasil. O problema não é terra, o problema é cidadania, integração aos nossos índios que sejam cidadãos igual aos brasileiros. Mas eu queria dizer que nós vamos trabalhar, estamos trabalhando em três linhas. a política e aqui eu faço um apelo aos nossos políticos que já foi também, mas me considero ainda dentro do processo, estaduais, está se fazendo muito bem aqui em Santa Catarina de Trabalho, mas lá em Brasília também com o Balquine. A questão é política, na verdade, e tem os instrumentos do Congresso Nacional, embora as dúvidas com as decisões do Supremo Tribunal Federal, que nós possamos trabalhar politicamente para impedir que aconteça essa questão de derrubar o marco legal e não só, fazer respeitar as terras, porque o anúncio da criação de uma terra já influencia a invasão dessas áreas e o que está acontecendo aqui em Santa Catarina, talvez até auxiliado pelo próprio FUNAI. Então, nós temos que trabalhar essa questão política. Também, nós temos que trabalhar no outro lado, que é nós defendermos o direito de propriedade, com certeza importante. Mas, principalmente, nós temos que trabalhar, e aí o doutor Vicari já nos mostrou e teve uma decisão do ministro Gilmar Mendes, que as terras, elas têm que ser ocupadas permanentemente, em 5 de outubro de 88, e não ocupadas simplesmente buscando a imemoralidade ou a originalidade que, assim, nós tínhamos que voltar para o ano de 1500. Então, nesse processo, nós tivemos informações concretas que, em 1935, o governo federal passou para o Estado as propriedades, as terras, e a Constituição de 88 acabou retomando para a União as terras indígenas. Então, se isso está acontecendo, e o caminho que nós estamos levantando é que, se a União é proprietária, que delegou para o Estado e o Estado titulou os nossos agricultores, então, cabe aí uma indenização, sim, das terras, das benfeitorias, da produção e até do cessamento da produção. Então, nós estamos levantando, através da Secretaria da Agricultura, e peço aqui aos prefeitos que estão presentes, todos que possam nos ajudar, um levantamento minucioso dos bens que estão nessas áreas. Já fizemos um levantamento que ainda temos que aprofundar na área lá de Cunhaporã, só aquela área de 2.700 hectares que estão querendo criar a terra indígena, passo dos 500 milhões de indenização que teriam que acontecer se for homologada aquelas terras indígenas. Então, acho que por aí nós vamos trabalhar, vamos jogar no colo, no governo, os 58 mil hectares nas 10 áreas que estão querendo desapropriar aqui em Santa Catarina. E esse valor, alguém tem que pagar a conta. É claro que os agricultores não querem e não devem abandonar ou deixar de lutar para as suas terras. Mas, se acontecer, alguém tem que pagar essa conta. Então, nós vamos trabalhar certamente nessa questão. Nos próximos dias já temos todo o levantamento das 10 áreas para entregar a área jurídica que trabalha lá em Brasília e também para a área política que nos ajude nesse processo de trabalhar fortemente para que nós possamos, então, fazer essa defesa. E também dizer que essa questão indígena não é uma questão dos agricultores. É uma questão que toda a sociedade catarinense brasileira tem que se envolver. Já se falou aqui a desgraça se acontecer essas terras. Quando no governo anterior nós defendemos que somente as terras homologadas, homologadas, isso é, decretada pelo presidente da República nunca é reconhecida como terra indígena. Hoje, mesmo sem o marco temporal, está querendo dizer que as áreas declaradas são terras indígenas. Isso fez com que, já se falou aqui com o nosso amigo do DPD, que alguém do governo federal, e gostaria de pedir para o deputado Covalchini, ver lá quem é que determinou que as terras declaradas, não homologadas, elas colocam restrição no CAR. Nós sabemos o que está acontecendo porque, quando se coloca uma restrição no CAR, bloqueia todas as operações de crédito de qualquer atividade dentro dessas áreas e inviabiliza totalmente os nossos produtores. Isso está acontecendo no Brasil inteiro. Só que nós não conseguimos saber quem é que deu essa ordem. Acontece, chega lá no banco, bloqueia, barbiere, mas ninguém assume a responsabilidade. Então, acho que é importante a gente lutar em todas essas áreas e aí os nossos deputados estaduais, federais, vereadores, todos nós se envolvendo pelo impacto, pela ação que vai acontecer se forem criadas essas áreas. A Secretaria da Agricultura está trabalhando esse processo, está junto, passando informações para o governo, Jorginho Mello, para o nosso procurador vicário e com isso nós podemos levar a conta para o governo. E a conta é assim, se vocês querem desapropriar essas áreas, a conta é essa. Quem vai pagar a conta? Porque eu acho que é a maneira de nós sensibilizarmos as nossas autoridades para que nós possamos fazer, então, a diferença. Nós estamos juntos aí, conte conosco, o Secretário da Agricultura está atento, está levantando, fazendo trabalho técnico para buscar os subsídios para que nós possamos travar definitivamente essa batalha lá em Brasília. Mas tenho certeza que nós temos três caminhos, é o político, o jurídico e o administrativo de nós apresentarmos a conta que ninguém quer vender a terra, mas se tiver que apresentar a conta, eu tenho certeza que não tem, não tem recurso no Brasil para pagar essa conta aos nossos agricultores. Então, os trabalhos é nessa linha, continuem, não desistam, vamos em frente, está aí a Constituição que garante o direito de propriedade e nós todos temos que estar abraçados nessa batalha. Com certeza, quem está aqui está representando as suas entidades, fazendo a sua parte, mas a sociedade inteira tem que saber o que está acontecendo, mostrar e colocar a sua contrariedade de um possível desastre que pode acontecer nesse Brasil. a gente já informou a nossa área de segurança, o nosso governador, Jorginho Melo, lá em Chapecó, na sexta-feira, fez um pronunciamento forte dizendo que em Santa Catarina vai se respeitar o direito de propriedade e dará a segurança jurídica e policial até para os nossos agricultores, sejam eles nas questões indígenas ou de invasão de movimentos sem terra. Obrigado, estamos aí lutando junto com todos. Seguimos, então, com a fala dos inscritos. Na sequência, tem o Enori, também, pedir para se inscrever. Boa tarde a todos e a todas. Quero cumprimentar o nosso presidente Mauro e também o nosso deputado, Oscar Gutt, que é vizinho da nossa região. Meu nome é Francisco Jeremias, moro na cidade de Vitor Meirelles, onde a gente tem um conflito muito grande e está habitando no Supremo Tribunal Federal. A gente está muito preocupado com essa situação, essas lideranças que estão aqui, a gente pede o apelo e quero dizer para vocês, nós lá não é de 2 mil hectares, os nossos índios lá já tem 14 mil e 500 hectares demarcada, desde 1926. e eles querem uma ampliação, seu Oscar, uma ampliação para 37 mil hectares. 37 mil hectares dentro de Santa Catarina é muita coisa. Estou aqui hoje representando mais de 800 famílias de agricultor familiar no Alto Vale de Santa Catarina. A gente fica temendo, nós temos escritura lá de 1902. Quem conhece o Alto Vale de Brumenau para cima, a gente foi incluído no processo procurador, buscando escritura que nem Rio do Sul, nem Indaial, nem Ibirama, nem Presidente Getúlio não tinha fórum, não tinha cartório. A gente foi buscado o registro de imóveis em Brumenau. No primeiro registro de imóveis em Brumenau. Então, vocês vejam, escritura de 1902, nós hoje vindo aqui e indo a Brasília gastando dinheiro da agricultura que a gente já foi várias vezes em Brasília no Supremo, inclusive antes das eleições a gente teve audiência com o Fórum Parlamentar de Santa Catarina e fomos bem sucedidos com o governo Bolsonaro e os deputados de Santa Catarina, a gente ficou muito contente com o que a gente conversou lá. Viemos para casa com a arma lavada. Será que o nosso agricultor de Santa Catarina e do país vai viver em paz como nossos avôs viveiros? Quero dizer para vocês, ontem à tarde eu estava no cemitério da nossa comunidade e o meu avô enterrado lá com 136 anos de idade. O meu pai com 101 e hoje os netos, bisnetos realmente estão discutindo esse assunto tão polêmico da questão sobre o marco temporal. O marco temporal, procurador, o nosso constituinte de 88 fizeram a coisa legítima respeitando a propriedade e agora em pleno 2023 querendo rasgar a nossa constituição do artigo 231 de 5 de outubro que segurança presidente o nosso agricultor tem para realmente continuar produzindo já pensou você tirar do Alto Vale de Santa Catarina lá na minha região mais de 800 famílias vão botar onde? Vão vir essas pessoas aí que estão aí com 80 90 70 60 anos para uma favela na cidade onde eles só sabem produzir produzir alimento para botar na mesa daqueles que se alimentam no dia a dia. Isso eu acho um desrespeito a gente está correndo na estrada arriscando a própria vida os nossos agricultores lá do oeste de Santa Catarina vindo em caravana defender uma coisa que já é deles já era dos seus avós dos seus bisavós e assim é a nossa situação no Alto Vale também. Então assim a gente pede o apelo para a nossa liderança para o nosso procurador procurador a reserva Sassafrais da Fátima faz parte dessa área onde a gente está falando já pensou de 14 mil para 37 mil hectares aonde o agricultor vive lá com 14 15 hectares por famílias por família então realmente é um desabafo é um apelo que a gente faz para os procuradores daqui de Santa Catarina sexta faz uns 20 dias a gente conversou com o governador ele disse não, nós vamos dar o jeito de Santa Catarina vamos deixar o agricultor trabalhando e lutando pela vida que a terra de nosso agricultor tirar a terra de nós agricultor realmente tira a vida tira a vida que nós vivemos da propriedade nós não não soubemos fazer alguma coisa mais saber soubemos mas nós soubemos produzir o alimento para botar na casa de cada cidadão de cada catarinense de cada cidadão do Brasil e também do mundo que o nosso Brasil hoje cada três pratos de comida que é produzido um são o agricultor brasileiro que produz então assim representando essas famílias de agricultores do Alto Vale de Vitor Meirelles a gente traz aqui o apelo também temos aí seu Oscar a gente conversou essa semana que o pessoal está apreensivo a gente teve na votação lá no Supremo Tribunal e a gente ficou assim os ministros disseram assim é um caso polêmico o índio tem direito e o agricultor também e aí o ministro Fachin me vota considerando 500 anos atrás e esse nosso agricultor já passou por muito tempo então assim a gente quer agradecer presidente Nadal por essa iniciativa por essa audiência pública e hoje que está aqui reunindo liderança de várias cidades de Santa Catarina de vários municípios vários agricultores apreensivos deixaram a sua vaca de leite deixaram lá as suas culturas as suas silagens para fazer para vir aqui defender um direito que já é seu é vergonhoso esse país que os nossos supremo federal está querendo rasgar nossa constituição a gente teria muito para falar mas o tempo é curto deputado a gente vai deixar os outros amigos que vão falar obrigado pelo tempo que nos deu aí e contamos com nossos procuradores do estado que a gente já acompanhou várias vezes lá em Brasília temos esperançoso que o governo do estado realmente vai dar as voltas por cima e vai voltar a tranquilidade no nosso campo na nossa propriedade na nossa comunidade e no nosso município e especialmente no nosso estado de Santa Catarina obrigado boa noite deputado Mauro parabéns a belíssima iniciativa de promover essa audiência pública aqui na Alesc eu me chamo Luciano Pereira sou morador do município de Palhoça tive a oportunidade de ser vereador de 2017 a 2020 naquela cidade eu fui o propositor da audiência pública da demarcação das terras indígenas naquela cidade na ocasião pude presidir aquela comissão junto com alguns vereadores o vereador Marco de Melo o Elton Isomérico o vereador Pacão o vereador tanta enfim um problema que vem assombrando o município de Palhoça há muitos anos eu falo aqui do município de Palhoça por conhecer aquela região e saber o que vai causar de mal para aquele município é uma coisa desastrosa vai varrer praticamente o sul do município de Palhoça do Furadinho até a Pinheira e isso a gente não pode admitir o procurador geral do estado foi bem feliz quando disse que vai lá defender sim com unhas e dentes essa causa é inadmissível que o Supremo rasgue a constituição e possa admitir que não aconteça o marco temporal que não faça cumprir a constituição brasileira é inadmissível que os senhores que estão sendo pagos não defendam essa causa o senhor Valdir Colato hoje secretário da agricultura no estado muito bem escolhido pelo governador do estado o senhor Jorginho Mello eu tive a grata oportunidade de ir a Brasília e o então deputado federal Valdir Colato nos acompanhou e abriu inúmeras portas para nós durante aquela visita e ele foi muito bem muito bem e muito feliz aqui quando falou que precisamos de força política infelizmente o que move esse país é a política e tem muita política dentro do Supremo tem política dentro da FUNAI o senhor delegado da Polícia Federal o senhor Marcelo que na ocasião muito bem escolhido pelo presidente Bolsonaro para presidir a FUNAI nos falou numa reunião que infelizmente ele não conseguia entrar na FUNAI por forças políticas entranhadas emaranhadas lá dentro daquela instituição que são pagas para defender o interesse do índio e não o interesse de ONGs que infelizmente assumem à frente dos índios que se titulam defensores dos índios mas não são são defensores dos interesses dessas ONGs que digo aqui tem ONGs muito bem intencionadas deputado Mauro mas tem várias delas que só defendem os interesses delas e colocam colocando e acabam colocando os índios contra os agricultores contra os moradores contra as pessoas que tem a legitimidade da terra e acaba criando um conflito que na verdade não deveria acontecer parabéns deputado Mauro pela iniciativa parabéns a todos os envolvidos mas peço aqui ao procurador do estado doutor Maurício defenda com unhas e dentes o interesse do estado de Santa Catarina obrigado parabéns a todos boa noite boa noite a todos Enori Barbieri sou vice-presidente da Federação da Agricultura de Santa Catarina me permitam em nome do presidente Mauro de Nadal saudar a todos principalmente os agricultores até por uma questão que eu dei boa noite por causa do tempo eu venho explicar um pouco o que a Federação da Agricultura tem feito nesse trabalho alguém já me conheceu de cabelo preto e muitos estavam junto com a gente desde o fatídico dia de Abelardo Luz secretário colato onde numa invasão dos indígenas mataram o nosso presidente com um tiro na cabeça na porteira da sua propriedade Ulisses Estefani isso foi lá nos idos de 90 não sei que ano que foi mas isso aconteceu na porteira da sua propriedade levou um tiro de um indígena no meio da sua cabeça na defesa da sua propriedade a Federação da Agricultura que faz parte do sistema CNA e eu não vou repetir o que já todos falaram com muita propriedade ela se habilitou nesse processo do Supremo com a Mikus Kuri e ela fez uma defesa oral onde ela mostrou para os senhores ministros que parece que não querem enxergar nessa defesa que os indígenas já tem 119 milhões de hectares e os agricultores do Brasil inteiro produzem 81 milhões de hectares mas ela mostrou que se o marco temporal não valer são mais 450 processos já feitos pela FUNAI e mais 120 processos a sendo estudados que vai dar mais uma área de 127 milhões de hectares que vão parar naquilo que foi dito aqui 30% do território nacional estará na mão não dos indígenas estará na mão daqueles que o senador não quis dar nome mas eu dou nome das ONGs internacionais que exploram os indígenas estará na mão de um braço da igreja católica que tanto quanto os indígenas apoiam apoiam o movimento sem terra então a verdade tem que ser dita as ONGs de bem que andam por aí fazendo todo dia o seu esforço e o seu trabalho são maculadas por essas ONGs internacionais que querem terra essas querem terra porque sabem o que tem no subsolo dessas áreas indígenas mas o mais triste o mais triste é que esse processo do marco temporal está avançando se derrubado em criação de propriedades indígenas de áreas indígenas para o sul do Brasil aqui que estamos com 1% de espaço está marcando para cá e nesse estudo dito para o Supremo isso vai afetar a produção de grãos vamos deixar de produzir 350 bilhões de reais em produção agrícola vamos deixar de ter um milhão e meio de emprego vamos deixar de exportar 42 bilhões de dólares por ano porque nós vamos produzir menos e vamos ter menos alimentos que vai impactar na vida daqueles que estão confortáveis e não estão enxergando isso então eu só quero tratar desses números que o Supremo infelizmente parece que não enxerga os nossos números não são favoráveis no Supremo mas agora deputado e secretário Valdir Colato a ida do senhor junto com o governador no oeste dizendo claramente de que lado o nosso governador está na defesa do direito de propriedade já repercutiu eu vim do oeste de Itapiranga nesse final de semana da onde eu saí parando pelo oeste chegando em Xancherê repercutiu muito nós estamos com um processo lá de ameaça de invasões de terra o significado do que é a palavra do comandante desse estado agora com o significado da Assembleia Legislativa e nos defender que aqui em Santa Catarina tem a mão do governo protegendo os agricultores esse é o resultado que vai trazer a sociedade conosco se não ganharmos o Supremo é preciso que o estado assuma com o nosso apoio que aqui em Santa Catarina manda os catarinenses muito obrigado passa a palavra ao deputado Oscar Gutz Boa tarde deputado Mauro em nome do deputado Mauro presidente da Assembleia quero cumprimentar a todos os deputados aqui presentes quero cumprimentar a todas as entidades aqui presentes o judiciário vereadores prefeitos aqui presentes vice-prefeitos principalmente vocês que estão aqui neste momento e quem está nos assistindo em casa eu quero fazer minha fala bem rapidinha porque eu sou um colono sofrido na roça quero aqui compartilhar com vocês esse drama que vocês estão passando e várias pessoas do nosso estado de Santa Catarina como no Brasil olhar para frente para quem produz e não olhar para trás para quem não produz vamos se unir trabalhar junto para um Brasil melhor um estado melhor porque aqui tem senhores e senhoras com mais de 100 anos de escrituras ou talvez até mais de 200 se naquela época na capa daquela escritura estava escrito República Federativa do Brasil e aquilo não vale mais nada vocês tiverem pagar a escritura o registro da escritura e hoje não é para ser mais de vocês ou não é para ser mais nosso que país que nós temos nós temos que brigar pelo nosso direito porque nós já somos sofredores de pagar tanto imposto que vai para Brasília e retorna muito pouco para Santa Catarina chega de nós ser palhaço vamos se unir com luta e gara para nós vencer essa batalha um grande abraço a todos passa a palavra ao deputado Camilo Martins boa noite a todos quero aqui cumprimentar e parabenizar o nosso presidente da Assembleia Legislativa nosso amigo deputado Mauro de Nadal cumprimentar os nobres deputados aqui presentes o nosso deputado federal nosso procurador geral Márcio Vicari os prefeitos na pessoa do prefeito Eduardo Freça da nossa cidade Palhoça cumprimentar os presidentes de federações os vereadores aqui do nosso município de Palhoça cumprimento especial ao pessoal que veio de Cunha Porã de Vitor Meirelles de Saudades em especial o povo da minha querida Palhoça estudei esse assunto como advogado que sou mas não serei redundante por tudo que foi falado aqui tivemos uma aula do nosso nobre advogado colega hoje procurador Márcio Vicari mas vejo a estabilidade que é na vida de todos nós em virtude de uma decisão administrativa que já há coisa julgada no STF no caso da Raposa Serra do Sol onde foi decidido pelo nosso STF que o marco temporal é dia 5 de outubro de 1988 ministro Gilmar Mendes uma decisão em apartado hoje nós estávamos conversando com o procurador Márcio Vicario já tinha sepultado essa questão agora essa insegurança jurídica volta novamente a nossas vidas no município de Palhoça para vocês terem uma ideia nós temos a demarcação dos mortos cavalos que pelos antigos que lá moram diz que nunca índio esteve lá naquela localidade e lá temos agora uma área demarcada declarada terra indígena mas também temos uma área estudo do Cambirela e uma área estudo do Massambu que vai representar diversos bairros e aqui eu vejo o pessoal da nossa enseada de Brito que comemorou nesses últimos dias uma fundação de quase 300 anos essa insegurança jurídica nós não podemos mais ter no nosso país pessoas que viajaram 12 horas que podiam estar lá cuidando dessa agricultura familiar dando sustento para os seus entes queridos mas principalmente levando a economia dos catarinenses para outros patamares nós vamos ter sim o julgado iniciado no STF mas é importante aqui o nosso deputado federal é o PL 490 nós não podemos mais admitir que demarcações de terras indígenas sejam decididos por burocrata lá do terceiro escalão que simplesmente resolve e diz ali será uma terra indígena nós temos sim que escutar os nossos congressistas que foram legítimamente eleitos pela população e nós tenhamos uma legislação que sejam decididos por lei e aqui ouvindo o Enori Barbieri Santa Catarina é diferenciado dê oportunidade aos catarinenses através de uma lei que o nosso estado que decida através da assembleia legislativa o que é terra indígena nós aqui vamos decidir de mais a mais conte com esse deputado vamos lutar e vamos trabalhar em todas as frentes forte abraço parabéns pela vinda de todos vocês uma boa tarde a todos cumprimento em especial todas as autoridades mencionadas pelo protocolo anteriormente e agradeço profundamente a oportunidade de aqui me pronunciar me chamo Christian Lassi eu tenho 18 anos resido com a minha família no interior de Cunhaporã na linha Araçazinho a nossa propriedade ela se consiste basicamente na produção de leite bovino cultura de leite eu nasci cresci em meio a esse conflito nós temos nós temos uma propriedade familiar que vem passando de geração a geração ano após ano é um trabalho de muito tempo nós meus bisavós chegaram àquelas terras em 1954 eles estavam desde aquela época desbravando colonizando tentando tirar daquela terra o seu sustento a sua dignidade no meu caso são cinco gerações trabalhando honestamente sobre aquelas terras mas existem famílias que estão estabelecidas há muito mais tempo que a minha e nos últimos anos elas precisam conviver diariamente com inseguranças e incertezas não sabendo ainda se podem investir em suas terras preocupados com o que vão fazer se realmente um dia precisarão sair vocês tem noção da aflição e a incerteza que é passar diariamente viver num local desses nós uma conversa entre vizinhos geralmente termina o que que vai ser de nós se nós um dia realmente precisarmos sair daquela terra é uma pergunta que todos os agricultores se fazem e que não tem resposta é um tema que não deveria ser discutido as terras são dos agricultores por direito porque nós agricultores que adquirimos honestamente as terras que foram escrituradas com aval do governo que foram compradas com suor dignidade nós precisamos agora passar por tantas aflições e ainda por cima ser tratados como bandidos precisar abandonar a terra de um dia para outro seria essa decisão mais sábia ser feita desapropriar mais de 200 famílias que construíram sua história naquele lugar isso se chama justiça precisamos que a constituição seja respeitada a permanência do marco temporal é fundamental não somente para o nosso caso mas sim para a segurança jurídica de todo o nosso país para as autoridades aqui presentes eu gostaria de pedir encarecidamente olhem por nós vistam a camisa por nós agricultores já diria minha querida irmã Cláudia querem dirar esse direito de nós um direito de propriedade nosso não deixem isso acontecer nós apenas queremos continuar trabalhando honestamente e com dignidade sobre as terras que nós conquistamos que são nossas meu muito obrigado não tem mais ninguém inscrito ok então fruto desta nossa conversa de hoje dessa audiência nós já estamos buscando audiência em Brasília no STF com o ministro que tem o pedido de vista desta questão do marco temporal e mais outros ministros que não proferiram ainda o voto hoje no meu deslocamento nós saímos eu saí de Cunha Poranha às 5 da manhã no deslocamento durante o dia já conversei com quem está buscando estas audiências me farei acompanhado do nosso presidente da comissão de Constituição e Justiça e pretendo também nesta ida ter a presença do nosso procurador geral do estado de Santa Catarina é claro que a gente não pode levar muitas pessoas nessas audiências em virtude da agenda dos ministros mas nós já estamos trabalhando nesta linha para levar a carta do parlamento catarinense da nossa interpretação do marco temporal certo então essa audiência hoje ela nos dá esta segurança de encaminhamento permitimos com que os agricultores se manifestassem as entidades que representam também os nossos agricultores o posicionamento do governo do estado de Santa Catarina muito claro aqui expressado pelo procurador-geral doutor Márcio Vicari e também das autoridades que representam as nossas federações as associações a sociedade civil organizada em Santa Catarina então este posicionamento foi muito claro para nós todos os deputados do encaminhamento que deveremos adotar no momento de levar esta carta até o STF com certeza também daremos conhecimento do conteúdo desta audiência pública e do posicionamento de Santa Catarina aos dois presidentes das câmaras da Câmara Federal e do Senado Federal levaremos a eles também este encaminhamento tirado fruto desta audiência do dia de hoje agradecer a presença de todos vocês desejar um excelente e seguro retorno só para quem vem lá do extremo oeste como nós que estamos aqui semanalmente sabe também a dificuldade desse deslocamento amorosidade na estrada mas vocês fizeram este esforço todo para estarem aqui para expressarem a sua vontade que a permanência produzindo lá no interior dos nossos municípios na pequena propriedade rural tenham todos um bom retorno que Deus abençoe vocês nessa jornada e um grande abraço a todos e um grande abraço a todos e um grande abraço Obrigado.